Terra azul, vou fazer a minha parte, preservando a sua cor. Terra azul, terra azul, meu planeta colorido, vou lhe dar de mais amor. Tua parte dessa terra é coberta pelo mar, e os lagos e riachos, isso só me faz lembrar. A importância dessa água, e por isso eu vou cuidar, preservar as nossas fontes, nossos rios, nosso mar. Cada um é como o elo na corrente do amor, se eu fizer a minha parte, a terra sempre vai ter cor. Terra azul, terra azul, vou fazer a minha parte, preservando a sua cor. Terra azul, terra azul, meu planeta colorido, vou lhe dar de mais amor. Música 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 Caminhando nessa terra, Jesus Cristo se chamou. Eu sou a água da vida, quem que segue a mim? Eu sou a água da vida, quem que segue a minha parte, a terra sempre vai ter cor. Cada um é como o elo na corrente do amor, se eu fizer a minha parte, a terra sempre vai ter cor. Terra azul, terra azul, terra azul, terra azul, vou fazer a minha parte, preservando a sua cor. Terra azul, terra azul, terra azul, terra azul, meu planeta colorido, vou lhe dar de mais amor. Terra azul, terra azul, terra azul, terra azul, terra azul, terra azul, meu planeta colorido, vou lhe dar de mais amor. Terra azul, terra azul, terra azul, meu planeta colorido, vou lhe dar de mais amor. Aplausos Aplausos Aplausos